Olha as árvores aqui, que coisa. E será que a gente consegue subir nela? Bonito, né? E estamos chegando aqui ao fim da parte que é curva, né? Aqui tem esse córregozinho e essa pontezinha que eu vou passar aqui agora. Espero que ela segure. E agora entrando na trilha da Balance Rock. Olha, aqui tem um local bem estragamável. Só tem pouca luz, né, pra tirar umas fotos. Mas já dá pra ver o mar daqui. O mar bem azulzinho. Muito legal o aspecto das rochas. E o quadratônus. Fala, pessoal. Começando um vídeo novo. E nesse vídeo, o quinto de trilha, eu separei três trilhas, né? Essa aqui é a primeira. É Moscadoboide. Eu vou falar Moscadoboide. Vou abrasileirar. É uma trilha bem curta, né? Tem várias opções de trilha dentro da trilha, mas ela é curta. Fica a mais ou menos 45 minutos de distância de Halifax. E tá numa época ótima, que é no verão, chegando já perto do Fall. E com muitas opções aqui, com muita árvore, né? A Moscadoboide, que é a que a gente tá. E tem essas aqui também. Vermelhinho, vermelhinho. Azul, azul. E a Gibraltar, que a gente vai pegar. Que tem 1,3 quilômetros. E a distância total é 2,7 quilômetros. E vamos começar a trilha subindo por aqui. Pelo que a gente tava vendo, é uma trilha bem íngreme nela. Você já vai subindo. Ela não é plana. Mas por não ser longa, então acho que a gente consegue sobreviver. Lembrando que tem essas marcaçõezinhas amarelas. Que é pra gente não se perder. Essa pedra é bem bonita. Será que a gente consegue subir nela? Bonita, né? Meu, tá com muito bicho mesmo aqui. Ela vai ficar ótima foto aqui. Olha aqui essas pedras com lodo também. Tá com muito bicho. E eles ficam dando rasante na pessoa o tempo todo. Rasante, barulhinho irritante. E eu tomei um banho de inseticida, né? Ela tá com muito bicho mesmo. Tá bem desagradável. Mas tá massa, bem bonitona ela. Tô gostando. Olha as árvores aqui. Olha que coisa. Fazer a visão aqui total. E ela tem um estacionamento bem pequenininho. Não é uma trilha movimentada. Tinha três carros só que a gente chegou. Acho que não cabe mais do que vinte carros aqui. A gente estacionou tranquilo. Tá chegando bem cedo. Tem uma subida, mas relativamente fácil. Tem umas pedras. Mas relativamente seguro. Tem que ter a mão vindo com sapato apropriado. É, tem que vim com sapato apropriado. Entra um bicho no meu olho. Em alguns momentos fica mais complicado subir. Então já coloca essa trilha no nívelzinho um pouquinho mais pra cima. Eu não viria com criança. Nem sei se pode animal. Será que pode animal? Vou botar a informação aqui embaixo. Olha como é bonito aqui. Vem mais pra trás. E o dia tá bonito. Abrindo, né? Aqui dá uma... Vai pra lá. Vou tirar uma foto sua. É bem, bem... Bem íngreme. E se cair aqui vai girando até lá embaixo, né? Então é melhor se equilibrar. Lembrando que não tem lixo, né? Eu tô tendo que segurar isso há uns 10 mil anos. Chegamos no campo aberto. Vamos ver daqui. Tem tipo um look-off aqui. E ali é o rio Moscadroboid. Que vai indo até lá. Se perder de vista. Olha que bonito, olha. Bora achar. Até não se perder mais. Tá filmando. Vamos ver se... Duas horas depois... Tô inaugurando, mas dá um medo danado de cair. Então salvei um pouquinho. Fazer umas imagens. Fiz umas imagens, né? Devem tá passando aí. Que essas imagens que eu tô passando agora são justamente do rio ali na frente. E tem eu e Marina também na cerca. Eu fiquei com medo. Ela queria voar. Ela quase bateu, inclusive, no drone enquanto ele tava no ar sem PCB. Mas dá pra fazer umas imagens boas. Não tá ventando tanto. Daria pra fazer melhor. Mas como eu não tenho muita experiência tô com medo de perder também esse equipamento. Que ainda tô pagando. Então... É... Vai ser bem desagradável. Todo mês ela conta. Durante seis meses, né? Acho. E não ter o dinheiro. E não ter o drone, né? Então... Por esse motivo não vou ficar filmando muito de cima. Então essa é a pedra de Gilbratá. Gilbratá. Filmando. Legal. Vamos continuar. Eu acho uma pena que toda a paisagem que eu tô vendo aqui não corresponde à realidade na foto, né? Eu tenho que tirar uma foto, mas... O que eu tô vendo aqui é bem mais bonito do que eu tô vendo pela telinha da câmera. E agora a gente tá entrando por esse espacinho bem... Sei lá, estreito. Tem que ter cuidado com... Percevejinho, né? Tem muito por aqui. Lembrando que essa trilha tem um aviso mandando tomar cuidado com os coiotes, né? Que tem por aqui. Tem mais um look-off aqui. Vamos ver como é que é de lá. Bonito. Ó, eu vou te contar um negócio. Essa trilha aqui... É no meio do mato mesmo, viu? Aqui é um dos momentos que... A pessoa consegue um pouquinho de terra pra conseguir andar. Mas de resto... É no mato puro. Como é que se passa aqui, hein? Tá... Bem... Impulsiva, né? E estamos chegando aqui ao fim da parte que é... Curva, né? Pra parte que é reta e o retorno, né? Então... Já valeu muito a pena. Gostei muito dessa trilha. Diferente, assim, um pouco. Das demais, né? É mais aventura essa aqui. Não é tão longa. Aqui tem esse córregozinho. E essa pontezinha que eu vou passar aqui agora. Espero que ela segure. Não tem corrimão, né? Então... O corrimão caiu aqui. Então é bom andar bem devagar. Mas tá bem sólido mesmo. Tá bom. Bom, se cair já tem a vida e o cacetado aí. Pronta. Vamos lá. É, caiu o poste mesmo. E a água... Não posso dizer que tá cristalina, mas me parece limpa, né? Eu tô me sentindo Bear Grylls aqui. Into the Wild. É, as Into the Wild. Olha, aqui a gente chegou na conexão que vai da outra trilha que é mais longa ou se não o retorno. A gente vai fazer o retorno. A gente não vai pegar a mais grande. A maior, no caso. E... É isso. Mais grande foi lá. Tem até banheiro, né? Aqui. Tá a junção. Porque um bom aviso aqui pra essa trilha. Não... Não teve banheiro, pelo menos até então, né? Um estacionamento pequeno. E sendo Pet Friendly ou não, eu acho que não. Não é um local que eu traria um cachorro. Vai ser bem difícil pra ele. E aqui mais uma pontezinha. Essa tem... Corrimão, pelo menos. A partir de agora, é só reto. E a gente vai voltar até o estacionamento. E é isso. Então vamos pra próxima trilha que vai ser uma trilha que tem uma pedra, assim, um negócio bem massa, bem distante, tá bom? Então, vamos embora pra outra. Olha, eu tô aqui em Digby. A gente tá indo pra segunda trilha. Digby fica duas horas mais ou menos de Halifax. E a gente vai pra Long Island, que é uma ilha que tem aqui um pouco na esquerda da Nova Escocia, da parte de baixo da Nova Escocia. E só dá pra ir de barco, né? No boat, no ferry. E a viagem total é mais ou menos umas três horas pra ir pra essa trilha. Não é uma trilha longa. E lá a gente vai ver aquela Balance Rock, que é uma rocha que tá em cima de outra rocha por um espaço bem pequenininho e tem mais de 200 milhões de anos. É uma pedra vulcânica e é um ponto turístico bem conhecido aqui. Então, estamos animados. Já tomamos café, fomos a Starbucks. E é isso. As estradas são muito boas, como eu tava falando, pra chegar. É bem tranquilo. E vamos lá pra trilha. Vamos embora. E essa pedra tem mais de 20 toneladas e 20 pés, né? Por que eu tô parando aqui? Tem uma fila aqui e a fila é pra gente pegar o ferry. Eu não sei quanto tempo vai demorar quando a gente cruzar. Eu coloco a informação. Eu dei a informação. Mas a gente vai precisar cruzar pra ir pra Long Island por esse ferry. Não sei quantos carros cabem. Aqui deve ter uns 15. Então, talvez, precisa ser até mais de uma viagem. Pelo que eu vi, é de graça. Tá dando pra ver ele vindo ali, ó. O ferry. Não sei quantos carros vão caber. Espero que muitos. Vamos ver se vai conseguir entrar agora nessa primeira levada, né? Senão vai ter que esperar mais um tempo. Eu fiz algumas imagens aí do barco vindo pelo celular pra aproximar. É bem... O mar é bem forte, né? Então ele vai esticando dando lateralizado. Olha, estão entrando aqui. Os carros vão ficando bem próximos. Tem um ciclista também. Será que tem banheiro? E de graça, né? O que é melhor. Muito legal. Olha aqui todos os carros que estavam entraram, né? Kobe deu de sobra. O barco é bem grande. Eu diria que dá uns 30 carros aqui. Acho que dá, né? Estamos saindo aí. Acho que na matéria que a gente viu dava 7 minutos. Mas acho que nem isso. Foi bem rápido, prático. E agora a gente tá na Long Island. E aqui é o outro lado, né? E a trilha tá a 4 minutos onde tá a Balance Rock. Acho que todo mundo tava indo pra lá. Todo mundo pegou esse caminho. Então atravessou, mas 4 minutos e a gente vai pra lá. Réplica aqui da Balance Rock. É... de plástico, né? Mas é igualzinha. Acho muito bonitinho essas trilhas vintage de camping. Eu queria ter um... Aqui tem outro trailerzinho vintage. Aqui tem dois banheiros meio rústicos. Não deve estar muito bem, né? Mas... Pelo menos é um lugar pra ir, né? A gente tá bem nessa parte aqui da ilha. E foi por aqui que a gente cruzou o ferry. E aqui mais ou menos é onde é a trilha, né? A gente vai pegar de onde tem essa parte laranja e descer até a direita, né? Isso aqui faz parte da Bay of Found. Dá pra ver de New Brunswick. Daqui essa parte do Atlântico. A maré sobe e desce. Já fiz vários vídeos sobre isso também. Mas a trilha deve ser bem fácil, bem tranquila. Só pra ver a pedra mesmo, né? E agora entrando na trilha da Balanced Rock. É bem largo, né? Comparado com a trilha que a gente foi anteriormente no início desse vídeo, né? A gente precisa ir... É, bem cuidado. A gente não precisa ir roçando nas plantas. Aqui são as... A vegetação local, né? Deve estar aparecendo algumas imagens de cima aí pra Marina testar a câmera com o drone. Eu tô evitando muitos ainda porque eu não tenho tanta habilidade e eu tenho medo de perder, né? E como eu falei, eu ainda tô pagando. Imagina essa mensalidade vindo todo mês. pra alguma coisa que você não tem. É tipo o carro quando roubam no Brasil, né? E você não pagou seguro. É bonito, né? O trajeto até lá. Não é nada impressionante, não. Mas... As outras trilhas são melhores, né? Mas no final vai ter o que a gente tá procurando. E aqui começam os degraus pra ir até... Não sei. Boa pergunta. Pra ir até a pedra. Pra descer, todo santo ajuda, né? Pra subir vai ser um problema. São 251 degraus. Olha, aqui tem um local bem estragamável. Só tem pouca luz, né? Pra tirar umas fotos. Mas já dá pra ver o mar daqui. O mar bem azulzinho. E aparenta tá bem crowdiado, né? Tá um barulho lá vindo de baixo. Ah, tem um pessoal aqui, né? Ah, a gente tava conversando, pô. Ah, a gente passou um tempão aqui esperando o pessoal botar o assunto em dia aqui no meio dessas escadarias. Os franceses ou do Quebec, não sei nem onde eles estavam. Já até que eram guias turísticas, mas a gente tava botando os assuntos em dia. Muito legal o aspecto das rochas. E o quadradono, assim, né? E ali dá pra ver a Balance Rock na direita ali. Mas aqui também tem uma pista limpa. Olha daqui também. Muito bonito mesmo. E olha aqui. Aqui a famosa rocha. Infelizmente alguém pintou atrás. Bixou. E tá meio com a ventania grande aqui. Eu vou tentar voar o drone. Vai aparecer algumas imagens aí de cima. Se eu recuperar o drone, né? Espero que sim. Mas também eu acho que se cair aí embaixo tem como pegar. Porque a turma da terceira idade tá bem barulhenta lá. E tava explicando como é que se formou, né? Da Pangea. O que é que ele dizia lá na Plata? Foi na época da Pangea que veio debaixo da terra e quebrou todas essas pedras que ficaram. Porque a lava inundou toda a beia fauna que é essa área aqui no Atlântico. Ah, é por isso que ficou com esse aspecto aí. Muito massa. Legal. Agora a gente vai subir. e finalizar esse vlog aqui. Foi massa. Dos trilhos massa. Super recomendo. Pronto, é isso. Eu vou encerrar só com essas duas trilhas. E até o vídeo da próxima trilha, né? Não acho que não vai ser o próximo. Vou gravar sobre alguma outra coisa, né? Tô só falando de trilha. Ou trilha ou praia porque a gente tem que aproveitar o verão enquanto ele dura. É, praia não tem muito o que fazer então não vou gravar muito o vídeo. É isso. Valeu. Deixa o like aí pra mim. Valeu. Tchau, tchau. Eita, desgrácia de tegrar aqui, velho.